Oi meus amores, gente, domingaço, já tô de camiseta nova, ganhei da minha amiga Gimaia e do Roberta lá em Juazeiro. Amigo, um beijo. Gente, quero avisar também pra vocês que o Parque Santa Cruz está localizado lá no bairro Polivalente, entre o Colégio CEP e o Colégio Polivalente, tá bom? Obrigado, Parque Santa Cruz. Quero mandar um beijo para a Roberta, amor, em Salvador, Daniel Souza, Gilson Silva, todo mundo de Bom Jesus da Lapa. Beijo, amores. Olha, gente, já vai vendo essa imagem do Rio São Francisco, tá? Pablo Figueiredo, Jorge Meira, lá da rádio, todos os sábados, a partir da meio-dia, ele tá lá. Jorge Meira, meu amigo, um beijo. Dona Fátima, gente, ela veio de Fortaleza, assistia meus vídeos lá. Hoje ela tá lá na cabeça da ilha, adoro. É o povoado. Um beijo pra todo mundo também da Marreca Velha, adoro. É Dilma, minha prima Fernandes, Alena, Bil, Alessandro e Breno. Vejo. A Mirte, João Lucas, Vitória, que estão também tudo em Goiânia, gente. Um beijo. Mano, vai matando a saudade. Ali do outro lado é a ilha do Miradouro, tá? Menino só tá estralando, viado. Olha pra isso, que delícia. Já tô aqui no barquinho do colega meu. E depois nós vamos dar uma volta, né, querido? Ai, mandar um beijo pro Antônio. Ai, adoro. Mano, é o seguinte. Jorge, quando tá babando, querida. É, ontem sabadaço, né, eu fui dar uma voltinha de moto. E aí eu fui no parquinho, né, querida? Eu vou no parquinho só pra me divertir, gente. Porque eu não tenho coragem de andar naquela roda gigante, naquele barco. Nada que negócio que roda. Bora. Bicha, aí tá. Mano, aí eu tava lá, né, um monte de novinho e novinha, né, um monte de família, um monte de criança, né, babadeira. Bicha. E tinha lá duas bichas. Mano, essas bichas, mas rodeavam os novinhos. E eu de capacete na mão só observando, né, querida. E eu só via, confessa, vai, conversa, vem, mana. E os novinhos pedindo dinheiro pras duas bichas. Ai, ai, porque eles vão pro parquinho e não tem dinheiro, né, meu amor. Aí fica lá. Dependendo das bichas da cidade. Aí, mana. Vai vendo, babado. Tinha lá uma bicha, tá, beba, beba, beba. Mana do céu. E a bicha não desgrudava do novinho, mana. Agora a moda, as bichas, tá querendo só pegar os novinhos, né, mana. Que tal. Aí eu peguei, mana. Eu tava com o dinheiro, vai vendo. Aí lá tem os negócios de bingo. Um real a cartela pra ganhar dez reais. Tem a cartela de dois reais pra ganhar trinta. Mana, levei meu dinheiro. Aí depois tem aquela outra que joga todos os times. Lá dentro do balde. Aí mistura, mistura, mistura. E aí... Ai, vai aparecer, menino. Aí que acontece. Deixa eu vir pra cá. Que ele não pode aparecer. Um colega meu. Ai... Bora. Aí, bicha. Joga lá as pedrinhas lá dos dadinhos. Aí tem o Flamengo, Corinthians, Vasco. É... Santos. Esse negócio. Aí mistura, mistura. Valendo tudo de dinheiro. Mana, onde eu tava sem sorte. Mana, gastei todo o meu dinheiro no parquinho. Todo o meu dinheiro. Aí eu falei assim, não, eu vou guardar esses vinte reais. Pra me passar lá na Avenida Burger. Pra comprar dois de salado. Pra mim, pra manhinha, menina. Pro parquinho. Mas é bom, gente. Se divertir, sabe? Eu fui mesmo pra me divertir no parquinho. Então, assim... O babado. Xandio convida todos vocês pra ir lá no Parque Santa Cruz, mano. Que é uma delícia. Tem a roda gigante. Tem o bate-bate-bate. Brinquedo de criança, sabe? E as bichas... É o que eu falei assim, eu vou me embora, né? Que já tá tarde. Aí as bichas ficou lá, né, querida? Agora, o que as bichas fez com os novinhos, eu não sei. Porque eu vim me embora. Eu registrei. E eu só via novinho falando. Ah, me dá dez reais. Me dá dois reais pra jogar. Olha, bicho, babado desse menino da cidade. Eu fico moda. Né? Pega a latinha, meu amor. Vai vender latinha. Dá dinheiro, querido. Né? Já peguei uma sacola de latinha aqui da fazenda. Aqui é a fazenda de um amigo meu, viu, gente? Ele já... Ele... É meu amigo. Aqui a babada é enorme. Já falei até pra ele me dar um pedaço de terreno. Pra mim plantar pimentão, tomate, pimentinha. Sabe? Porque eu adoro roça, né? E é isso, mano. Fui lá no parque sábado. E as bichas... Mano, quando eu saio assim, eu não vou pra trás de novinho. Não, Deus é mais. Tá bom? Eu vou pra me divertir. Como eu trabalho muito. Eu vou me divertir, bicha. Tá bom? Ai, quero mandar um beijo pro grilo. Pra todos os funcionários lá da... Menino... Menino, eu esqueci, viado. Onde pega as areias, bicha? Grilo, um dia eu vou aí gravar. Ai, menina, é lá embaixo da Côte d'Evasf, parece. É, na Côte d'Evasf, tô lá o dia. Um beijo, amores. Até o próximo vídeo, babadeira. As bichas estavam lá. Igual carnice em cima dos novinhos, novinho. Igual urubu em cima das bichas. Babado, mana. Tchau, bom domingo, mana. Mana, tá um calor retado, viu? Misericórdia. Até o próximo vídeo. Ai, me seguem no Instagram, Chantilacração Oficial. Esquece. Porque a bicha tá online. Ai, me seguem no Instagram. Tchau. Ai.